Deixa eu te perguntar mais outra coisa, Afonso. Qual o seu melhor herói? Que trash, hein? Trash? Eu vou jogar mais duas com o Afonso. Ah, vou lançar o brabo. Você falou que eu não jogo mais com ele? Pra erradinho, Afonso. Gragoland e William Bonner. O Gragoland e William Bonner, ele é tipo o Tico e o Teco da sala QBR, velho. Um dia esses caras ainda vão ser presos, velho, de jogar tanto LOL. Formação de quadrilho. É, velho. Imagina um reality show, velho, tipo, com o Pedro Bilal narrando o Gragoland e William Bonner. Tipo assim, 24 horas jogando LOL. Olha, já vamos digitar não, ó, fica vendo. E a estreguesia, olha como ele já chega. Os caras já chegam todo bobo. Ô, Afonso, deixa eu te perguntar outra coisa, cara. Fala, Fimico. Você acompanha bastante o CBLOL? Acompanho, mano. Você acha que o pai, BRTT, opção número 1, vai de PEN, opção número 2, vai de gringa, opção número 3, aposenta? O que eu acho que vai acontecer é o que eu preferir. Pode ser as duas coisas aí. Eu acho que vai acontecer dele ir pra PEN. Acertou. Você acha que ele vai pra PEN? Eu acho que ele fosse pra fora, né, gente? Você acha que seria melhor para o nosso cenário ter jogadores como o pai, BRTT, migrando para outras regiões? Porque, tipo assim, imagina um brasileiro fodido que consegue um green card, vai morar nos Estados Unidos. Ah, depois que ele vê o que é um país de verdade, onde as coisas funcionam, ele não quer mais voltar, certo? Porque, querendo ou não, as nossas organizações e os campeonatos dos caras têm muito mais visibilidade e abrem muito mais portas do que o nosso, tá ligado? Provavelmente não voltaria, não. Além da qualidade do cara, como cidadão, melhorar bastante em outro país, né? Provavelmente se ele sair, seria o luto dele nunca mais jogar no Brasil, né? Ô, seu arrombado. O cara roubou meu lobo. Ai, ele vai flechar em mim. Que ele atirou no... Vai ter passado, caramba. Nice, porra. Chuta não, porra. Eu falei que eles têm que ser presos, não falei? No começo do negócio? Criminosos. É, o Chico e Teco, fi. Não tem como não, o Gragolani e o William Bonner, fi. Da cadeia pro mundo. O cara saíram lá no semiaberto, então aí. Cometendo atrocidades. Eita, lá foi no Bonner. Queria pegar, velho. Eita, trolei. Ele mata, mano. Hum, é... Tá pior que matava, velho. Pegado com o Gragolani, cara. Jogou bem o Brandy, né? Jogou bem, jogou bem. É o William Bonner, relaxa. É o William Bonner, relaxa. Passei, filha. Foi embora. O William Bonner é amigo, velho. O William Bonner e o Gragolani é uns 2,80 km por hora. Quem entrega mais rápido, você acha, o Afonso? O William Bonner é o mais criminoso. O William Bonner é o mais criminoso. Mas o Gragolani já tá vindo forte com esse Gragas aí. Olha ele aqui. Eu morri. Se ele acerta, eu tava morto, rapaziada. Ele tá no meu head. Você vem aqui? Não morreu, Cristiano. Não morreu, eu tô indo. Tô aqui. Tava dando lixo, só. Já foi embora, já. Eu falo que o Gragolani é amigo, pô. Opa, que é isso? Eu pego, você vem. Pula em mim. Eita. Tranquilo. Ô, na moral, Afonso. Nós é muito bom, mano. Vamos montar um time, eu tô. A gente chama uns caras aí, velho. Bom, só eu e você já desbalancei o jogo, pô. Tem que querer ser dos homilhos, tá ligado? Não, imagina. Vai, Afonso. Pega assim. Você tá lá, chegou na final do CBLOL. Contra a Pen, que tá agora com o BRTT, pá. BRTT, quebra o braço. Cami fica com Caganeira. Entra o William Bonner e Gragolândia pra substituir. Como é que você fica? Nossa senhora, velho. Aí, só dá o E em mim e dá. Vale. Em pipé? E eu, você tá sem nada aqui, mano. Aí, Poggers do Froggers. Prolens and Ronlens. Eu vou até dar bem aqui, velho. Eu não tenho medo do Gragolândia. Você tá do com o Gragolândia? Só por curiosidade. Caralho, mano. Dá chute. Safe. Nossa senhora, Afonso. Tu joga demais, mano. Tropei essa conta só pra eu jogar com ele. Morreu. Morreu nada. E o Bonner amigo. Ele mandou boa noite. Tô subindo aí, tio meninão. Boa noite. Morreu aqui no bot. Acabou que eu não consegui ajudar ninguém. Não vi esse... Ai, caralho. Caralho. Ai, morri. Caralho, ia ser lindo, velho. Eu achei que você ia dar, tipo, EW. Só que eu não vi o Brand. O moleque já tá falando que a gente perdeu o jogo. Vou até ajeitar a coluna. Ele te viu, mano. Não, mas... E foi o bagulho? Meu Deus. Bota a mão pra trás. Bota, flechão morto. Que isso? Criminoso. Dragolândia. Vai ser preso, hein, meu parceiro. Caralho, tu sabia que tinha uma calha no game? Não sabia ou não? E aí, Afonso? Confia em mim. Não, você mata os dois, cara. Você acha que eu tenho capacidade pra isso? Sim. Ixi, errou, velho. Eita porra. Será que você me zicou? Vamos, Tristana. É o Dragolândia, pô. Pula. Não precisa ter medo, não. Esse aí é amigo, ó. Pô. Esse pit todo aberto é muito estranho, né, velho? Tem que levar esse bot aí, hein? Ó, a gente faz Barão 20, viu? Caralho, o Dragolândia, como faz o objetivo. Ó o Dedé e o Didi ali no bot. Vou de conteúdo. Tô chegando. Vai, velho. Matei aqui, mano. Ah. Caralho, tu me salvou, velho. Caralho. Ai, queimei. Você zicou, porra. Queimei, eu demorei pra botar. Tristana tá sabendo legal, né, onde tem que ir. O GP também. Ah, é free, velho. Ó o GP, velho. Eu ferei ainda. Leve em um e pague em dois. Ah, pô. Ih. Problema, hein? Aí, Afonso, se liga nessa play. Tô pelando. Ih, deu ruim. Buff do Baron. Feita. Apareci. Você achou boa? É. E o drag nasceu, né? Você viu? Afonso, na moral. Eu duvido você roubar esse drag. Fiquei por uns esquemas pra jogo. Ixi. Não me responsabiliza. Não assuma esse BO, não. Não assuma. Botou uns esquemas pra jogo mesmo, hein? Caralho. Where do we go? Quer fazer alguma coisa aí? Nossa, o William Bonner deu aquele boost no meu salário aqui, hein? Aí, na moral, Afonso, tô fidado, hein, mano? Nossa, tô muito fidado. O William Bonner tá trabalhando na K1, entregando. O William Bonner tava só o T-T, velho. Saudade da Fátima, né, mano? Caralho, o dano, velho, do Bonner. Ei, será que ele rouba? Eu sou mais P, mano. Nice. Ó, na moral, mano. Afonso, nós joga demais, mano. Eita, gangplank. Tá fora de micão, meu filho. Ah, me dá aqui o GP. Ah, o cara correu pro outro lado. Eita, 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 eita. Nossa. Ô, o próximo game tem que ser estompa, hein, Afonso? Joguinho nos 20. Vou pegar a galinha lá, vou deixar o Red pra essa Tristana. Coitado. Ô, louco. Coitado, o cara ia ter o time, eu ia dar um Q, smite, o cara ia ficar bolado, né? Uma coisa é você... O cara tava morto e pingar o Red. Você vai lá, faz na boa. Agora, quando o cara já tá ali, 200 de vidro Red, você dá aquele... Aí, é, baixar ali. Nossa senhora, velho. Aí é de cair o cu da bunda. É, ele quebrou bonito aqui, mano. Não é pra nós, não. Ó, o Julinho, ó, o Julinho, ó, o Julinho. Ó, o Julinho, ó, o Julinho. Caramba. Pra aprender a respeitar o Junior. É isso, William, mano. Caramba, cara. Ô, na moral, se liga, Afonso, eu vou de conteúdo aqui, velho. Espero que você entenda. Eita, fudeu. Pô, o meu eu levei. Fui. Pra vocês ganharem aí, bateu o mais forte lá. Cada um mata o seu. A Rumble matou lá. Pra falta, vocês três, cada um matar o seu. Que isso? Ô, louco, Afonso. Manda um salve aí pro YouTube. Foi passado. Passou, passou. Acabou, acabou. Fechou aqui. Tomou o dia. É, é, é. Ah! 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 Afonso, na velocidade. Pim, pimenta. Nossa! A sua sorte é que você não tava do meu lado. Senão você ia tomar um... É verdade. Que isso é dele da última. Me grava, pimp. Me grava. Vou fazer. Vai lá. Tô gravando. Olha lá. Tô telando a cara, hein. A velocidade. Deu é. Q, W, Ult, Zônias. Hoje, aqui estou eu pra desvendar os mistérios do Bronze V. E aqui vemos o que irão fazer na sua solo aqui, né, galerinha? Eu ia querer fazer uma prega pro YouTube agora, mas... Tá tempo aí, meu. Eu vou estragar o vídeo. 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 Eita, fudeu. Fui passando aqui, hein. Caralho. Pior que não era pra acontecer isso, não. Tá na bota. É o GP, é o GP. Ah, trolei, velho. Cara, tô começando a ficar preocupado. Acho que eu tô trolando muito já. Começando a ficar complicado, hein. Tá safe. A gente vai fazer o Dragancião pra trazer mais conteúdo. Aí, Afonso. É eu e tu, hein, mano. Abraço. Deu bom, pô. Ai, que... É muito bom, Afonso. Ah, deu bozão, hein. Dale, rapaziada. Free game. Rapaziada, passa um adizão aí. Valeu, Gerardo, que tá acompanhando aí. Satisfação máxima. Tô jogando o duo com o Afonso, um maluco aí que conheci na solo aqui. Caralho, mas vamos pegar um D5, hein. Tamo voltando, hein. Vou jogar a saideira aqui que... Tá ligado? Ficou no doido. Penguinha, valeu pro... Resubi dois meses uma chuva de Pog, Champ, Biri, Rico, Dalê, meu mano.